E aí mano, fazendo outro vídeo aí ó, de novo abrindo caixinha, isso é louco Enfim, isso aqui dessa vez é um action figure mano, muito louco Aí ó, peguei no Mercado Livre, da Tren Shop Nunca vi essa hora de lá, mas é isso aí mano Peguei um marcão, marcão do One Piece Já vou começar aqui, fazendo o processo Aí caceta Ó a braba, óia, óia Deixa eu ver por onde eu começo, por aqui Caceta mano, óia Essa caixinha da cara que tem um bagulhinho aqui, ó meu dentinho Acho que por aqui a gente não vai precisar mais não Faca dura Faca dura Tá ligado ali Óia, óia Se for um adesivo não foi uma boa ideia por em cima da fita Enfim, parece um adesivo assim, porque tem aquela bordinha aqui em volta Que que eu vejo isso Que que eu vejo isso Ó galera, já tô vendo Primeira impressão Muito bem detalhado velho Ó o Homem aí ó, ó o Marcão A Fênix doida aí ó Ó a tatuagem do Homem, ó a cara de louco O Homem Top Top Cara, meu sonho era ter um Uma transfigura de caixa mano Mas Isso aqui tá muito top Vamos abrir Chegou rapidão galera Nem uma semana Peguei ele na Black Friday também Na saga dele, cara Não é barato Hum, cheirinho Se tiver coronavírus eu morri O meu corpo A parte inferior E a base do pezinho Provavelmente não vai durar muito Que eu vou pôr uma base Top Aí galera Ó galera, o braço dele tem uma... Um vinco aqui ó Que aparentaria ser... Tipo uma... Tipo uma... Como se eu diz isso? Uma... Articulação Mas... Aparentemente não é Muito top Parte inferior dele Parte inferior dele Tem que... Tem que... Pôr e deixar quietinho Olha... 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 Olha o estilo do homem Olha... Analisando a pintura A tatuagem dele Tá muito bem feita Pintura da pele Pintura da pele Até que tá boa A barbinha tá boa O rosto A mão tá da hora Tá desgastadinha aqui na cinta Não tem os detalhes da unha A botinha tá... É... Tá bem pintada Aqui eu não fui muito pincel Aqui eu não fui muito pincel A roupa tá boa também Pra ver que foi feita essa parada Mas enfim galera Analisando a pintura tava boa Agora... Vejam... Top A base Deixa eu ver que pezinho que é O outro da frente Peraí meu Deus Deixa eu pôr aqui pra ver Ah... Para em pé sem base Mas a base é bom dar o sustento né Deixa eu ver se eu uso com base ou sem Essa base é muito grande ó... Mas tá top Aí ó galera... É para atrás não E joga dentro E joga dentro Aí ó... Aí ó... Para sozinho... Bem vai a hora... E aí ó galera... Pra quem tá querendo pegar a peça... É bem feita... É bem feita... Curtir... Uma figura né... Figurinha bem da hora né... Aí ó... Na base... É assim galera... Ficou assim ó... O unboxing de hoje foi esse... Marcão... Marcão onipice... Piratão louco... Bem da hora... Bem da hora galera... Bem da hora... Bem detalhado ó... Não tem muito defeito... Quase nada posso dizer... É assim... É assim que tá bom... Peça da hora mano... Quem quiser pegar... Pode pegar... Tá bonitona... Vem bem embalado também... É isso aí galerinha... Tamo junto aí... Finalizando o vídeo aí ó... Marcão... É nóis galerinha... Até mais logo... Até o próximo... Agora eu vou... Tá fazendo esse aqui... Que é um... É um Z mano... É o Z... É o Z... E é isso aí galera... Unbox 6... Peça bonita... Embalagem aí... Vê se tem que... Acho que é um adesivo... E é nóis galerinha... Finalizando aí então... Fica na paz do 6... Peça muito doida... É bem bonita... E é nóis galerinha... Falou... Ó o homem... É... É... Deixa eu fazer um take de trás também... Olha aí... Ó o cacete velho... Cara de nóia... Mas é top... Valeu galerinha... ажir...